Ordem terceira do carro, Salvador, Bahia, Brasil Esse órgão aqui maravilhoso Cavalier Call, 1889, quando chegou aqui Olha aqui esses tubos maravilhosos Espetáculo, de acordo com o especialista, está tudo aqui realmente Aqui vai colocar, pode ser também, elétrico Nossa Senhora do Carmo, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz Lá embaixo a turista lá de São Paulo Jona Sara sentado lá embaixo Opa, esse cupizinho aí Está precisando daquela bela reforma Aqui dá acesso ao sino Aqui um dos corredores Cuidado, pode tentar ir Mas uma vez o pessoal nem sobe mais, vai na base do sino Puxar com a corda Que maravilha Isso aqui não é um chão não Mas o chão, mas não é O telhado aqui da igreja Aí, esses dois casarões aí Ah, são os vizinhos aí, né? Está precisando daquela super reforma, né? Super, não tem mais nada Só afastar Olha o antigo teatro, cinema de jandaria Show da Carmo Miranda, grande hotel Também Aquela ala verde ali, aquela cúpula Santa Isabel Nossa Senhora da Auxiliadora Nossa Senhora da Providência Nossa Senhora Saúde e Glória Rosário, Esprezo e Azul São Francisco I, Arteceira São Domingos Da série O Pagador de Promessa Nossa Senhora Muito obrigado